Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouco sobre a Ellie Smith Eu li quatro livros dela recentemente Tudo começou quando o Hotel Mundo saiu no sorteio da minha TBR Jar Então eu comecei por esse daqui E eu aproveitei pra ler outros livros dela que eu já tinha em casa Que foram o Como Ser As Duas Coisas O Sweet em Quatro Movimentos E o Girl Meets Boy E bom, essas foram as primeiras leituras que eu fiz dela É óbvio que eu já esperava gostar dela Porque eu comprei quatro livros de uma vez Mas eu me surpreendi muito mesmo assim Eu gostei muito e eu tô atrás dos outros livros dela também Porque eu quero ler tudo que ela já escreveu E tem sido muito legal descobrir esses livros E bom, antes de falar um pouco mais sobre os livros Eu só queria falar um pouco sobre a Ellie Smith Aqui tem uma foto dela Ela é uma autora escocesa Ela nasceu na década de 60, 1962 Ela já tem vários livros E enfim, ganhou alguns prêmios também e tal E bom, eu acho um pouco difícil definir o estilo dela Até porque ele vai mudando um pouco entre os livros mesmo Mas ela tem uma coisa um pouco mais de um fluxo de consciência Ela tem muitas histórias que tem vários personagens Vários focos narrativos que vão se cruzando E vão se encaixando Eu acho que ela tem muito disso De tentar narrar a vida contemporânea Principalmente em grandes cidades E como ao mesmo tempo que tudo tá muito desconectado Tá tudo meio junto E enfim Ela tem vários momentos, algumas brincadeiras com a linguagem também Eu li três livros dela em tradução Eu acho que a tradução dos três é do Galindo, do Caetano Deixa eu olhar da Caetano Os três traduzidos são com tradução do Caetano Galindo E desse aqui eu li em inglês mesmo E ela é bastante fascinante pra mim Tanto por essa questão da linguagem Pelo jeito que ela tenta Demora um pouco Quando a gente começa a ler o livro Até assim entrar Até pegar o ritmo dela É um pouco estranho mesmo Mas ela me encanta muito por essa linguagem E me encanta também muito pelo tipo de personagem Pelo tipo de trama Os enredos em si não costumam ser muito grandes São pequenas mudanças Pequenos acontecimentos Mas eu tenho gostado muito do jeito que ela narra O que as pessoas sentem O que acontece com as pessoas Enquanto esses acontecimentos se passam E eu estou apaixonada por ela Gente, sério mesmo Bom, o primeiro livro que eu li é O Hotel Mundo Esse livro aqui É de 2001 E como o próprio nome já diz Ele meio que se passa num hotel A gente tem cinco personagens femininas Que se encontram Em diversos momentos ali Que estão lidando com questões Bastante diferentes na vida A gente tem uma personagem Que é tipo uma jornalista Que está lidando com essa questão do trabalho E tal Tem uma menina que morre E isso não é spoiler, tá A gente não é assim O fim da história nem nada Ela já começa o livro morto Digamos assim Tem a irmã dela Tentando lidar com essa questão do luto Tem uma funcionária do hotel E tem uma mendiga que fica na frente do hotel Então tem todas as histórias dessas mulheres Tentando lidar com essas questões Que estão acontecendo na vida delas Eu acho que principalmente nesse livro De todos esses Ela tem um jeito muito curioso De narrar acontecimentos Que é ao invés de dizer Ah, tal coisa aconteceu Ela coloca o fluxo de consciência De um personagem Enquanto aquela coisa acontece Então em nenhum momento Ela coloca explicitamente O que aconteceu foi tal coisa Sabe Mas é o personagem Experienciando aquela coisa Enquanto a coisa acontece E isso foi pra mim Muito legal Não é exatamente a coisa mais fácil De se ler Você tem que voltar Tem que tentar entender E tudo mais Mas ainda assim É muito, muito, muito interessante E mesmo quando você fica meio Assim, pra mim pelo menos Quando você tem esse momento De estranhamento De será que foi isso que aconteceu E você tem que voltar Pra mim isso era legal Não era tipo chato O jeito também que ela cruza A história das personagens Não é aquele jeito tão forçado De alguns filmes e tal Ele tem essa estrutura Mas ela é bem feita Ela é sutil E são ligações Que eu acho que são plausíveis A gente tem também Então uma coisa que eu gosto muito Que é perceber As reações das pessoas Umas com as outras Como elas estão em momentos Muito diferentes da vida Quando elas têm Essas convergências Elas tentam entender O que está acontecendo com a outra Ou não entendem O que está acontecendo E isso também pra mim Foi uma coisa muito, muito, muito Muito legal desse livro aqui Eu não lembro se depois Eu li o Switch Em quatro movimentos Ou como ser as duas coisas Bom, vamos falar sobre Como ser as duas coisas Esse aqui é o livro Mais recente dela aqui no Brasil Depois desse aqui Ela lançou um chamado Outono Eu não sei quando Que vai sair ainda Aqui Mas já saiu em inglês Esse livro aqui Tem duas partes principais Tanto que na edição inglesa Se eu não me engano Elas tinham edições do livro Que vinham com as partes trocadas Então aqui a gente tem Uma parte da história Que se passa Hoje em dia E uma parte que aconteceu Há mais tempo E as edições então Eram invertidas Tinham edições que começavam Com a parte contemporânea antes E edições que começavam Com essa parte antiga antes Eu acho que eles não fizeram isso Aqui no Brasil Eu acho que ficou uma edição só Mas se alguém souber Por favor avisa Se foi isso mesmo Nos comentários Então ele começa Com a parte contemporânea Que fala um pouco Sobre a George Que é uma menina Que perdeu a mãe Faz pouco tempo E ela lidando então Com essa vida e tudo mais Ela é tipo adolescente Frequenta a escola Então ela está lidando Com o pai em luto Com o irmão criança Com o próprio luto E com tudo de sentimento Que acontece dentro dela Em relação a isso Eu achei assim Muito bonito E é muito bonito Por causa da escrita O jeito que ela escreve O jeito que ela amarra O jeito que ela cria Essa personagem Pra mim foi muito sensacional Essa menina Ela gosta de um quadro E tem uma relação afetiva Por causa da mãe A mãe também gostava E tudo mais E a segunda parte Então vai justamente Falar sobre a Meio que a história Desse pintor Que talvez seja Uma pintora Uma questão central Inclusive Pra muitas Algumas das obras Que eu estou lendo Da L. Smith É essa questão de gênero E como Tentar dividir a sociedade Em apenas dois gêneros É pouco produtivo Talvez E o como ser as duas coisas Se refere um pouco a isso Porque Ela mostra Alguns personagens Pra gente Que não são só homem Ou só mulher Ou bem homem Bem mulher Ou que O que a gente espera Como sociedade de um homem De uma mulher Mas é alguém que fica entre isso Ou que tem um pouco dos dois E coisas assim Então eu acho que A ideia do como ser as duas coisas Aqui É tanto A relação que essa personagem Contemporânea tem Com essa personagem antiga E como Se pode criar esses diálogos Mesmo depois de tanto tempo E também Como se pode Esse gênero intermediário Ou esse outro gênero Enfim Como os dois Necessariamente Não Não se bastam Eu gostei bastante Mas eu gostei muito mais Dessa primeira parte Dessa parte contemporânea Essa parte me marcou Muito mesmo Agora A parte mais antiga A parte desse pintor Ela Não me marcou mais tanto Assim Então foi um livro Um pouco mais instável Pra mim Mas eu Ainda assim Diria que valeria a pena Ler pela primeira parte Bom O O Sweet em quatro movimentos Ele Ele é engraçado Eu ao menos Achei esse livro Mais engraçado Ele me parece Um pouco mais leve Um pouco menos denso Que os outros Mas ele gira Em torno Principalmente De um homem Um personagem masculino Que é convidado Pra um jantar Na casa De uma família E ele Não conhece Essas pessoas ainda Ele tá indo assim Como acompanhante De outro convidado E ele se tranca Num quarto Dessa casa E fala Não vou sair daqui Tem toda essa questão De como se lida Com isso Como sociedade Então eu acho Que me parece Que ele Ele é um pouco Mais Sarcástico Mais irônico Cutuca coisas Da sociedade Como um conjunto Assim Como a sociedade Lida com coisas Esquisitas E ele é um pouco Menos Talvez Profundo Em relação Aos personagens É um pouco Diferente dos outros Que é muito Mais voltado Pra essa questão Intimista Então além Desse personagem A gente tem A dona da casa Que tá tentando Entender o que tá acontecendo Tem a criança Que é filha Ali que também Tem toda uma Uma leitura De mundo Do que tá acontecendo E tem uma espécie De conhecida Amiga desse cara Que eles conseguem Chamar Pra ver se ela Consegue ajudar E ela Fazia anos Que não via esse cara Enfim Tem todos esses personagens Que estavam no jantar Essas pessoas Que estavam envolvidas Ali de alguma forma Enfim É um pouco Sobre essa questão De lugar Das pessoas Na sociedade Esse tipo de coisa Assim Gostei bastante Também E o último Que eu li Que eu li já Agora em maio Inclusive Foi o Girl Meets Boy Esse aqui Faz parte De uma coleção De livros Em que eles Convidaram Escritores Contemporâneos Pra recontar Histórias De mitos Antigos Assim E a Ellie Smith Então vai recontar Uma das metarmofoses De Ovidio Que é o mito De Ifes A gente vai ter Duas personagens Principais Aqui A Antea E a Imogen Elas são duas irmãs E a gente tem Uma cena linda No começo Com os avós Delas Eu achei muito Gostosa Essa parte E E daí Depois a gente Vai acompanhar Elas Quando elas Estão ali No começo Da fase adulta E as duas Começam a trabalhar Pra uma mesma Empresa Que é uma Empresa Com uma ética Bastante Duvidável Digamos assim Que eles Exploram a questão Da água Pra vender água Em garrafas E coisas Desse tipo E a Antea Passa por Uma mudança Grande Tanto assim De percepção Do mundo Como percepção De si mesma Percepção De gênero Percepção De sexualidade E tal E pra ela Ainda que seja Uma mudança Grande É uma mudança Que faz sentido E que é Algo que ela Quer assim Algo que a Deixa feliz Por outro lado A gente tem A emojim Tentando Entender O que está acontecendo E pra ela Essas coisas São mais um choque Assim Não é tão natural Quanto é pra Antea E a gente Tem uma mudança Bastante grande Nela Também Assim Eu gostei muito Da criação Dessas duas personagens E dessa Questão Das duas De tentarem Conviver Com um mundo Que é muito Questionável Assim Mesmo quando Esse mundo Tem muita mais Força E mais poder Que as duas Têm Né Elas estão Digamos Lutando Como uma Empresa gigantesca Assim E o que são elas Perante isso E elas tentando Então entender Esse mundo Muito louco Que é esse mundo Que a gente vive Assim Eu achei ele Uma delícia Assim Ele me parece Um pouco mais Simples Do que Do que o Como ser as duas Coisas Ou até o mundo Mas ele foi Uma delícia De se ler Eu achei que ele Ficou tão bem Escrito E tão Sabe assim Ele foi aquele Tipo de livro Que é um abraço Assim Eu gostei muito 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 desse livro Enfim Eu gostei muito Dos quatro Eu estou Enfim Procurando os próximos Livros dela Também Porque eu quero Com certeza Continuar lendo O trabalho dela E é isso Eu recomendo Bastante Eu imagino Que não seja Todo mundo Que vai gostar Por conta Dessa questão Da linguagem Eu sei que tem gente Que prefere Uma coisa Um pouco Mais linear Um pouco Mais certinha E outra Porque eles São livros Bastante contemporâneos Assim Que discutem Muito as questões Da nossa sociedade Do momento É uma coisa Que eu gosto Muito Eu gosto Muito Quando a literatura Me faz Me faz Me faz Pensar Sobre O mundo Mesmo Eu recomendo Demais Mas eu diria Assim Para você Dar uma lida Em algum capítulo Alguma coisa Dela antes Ou começar a ler Antes de comprar Para ver se é algo Que realmente Te interessa E bom Pessoal É isso Eu queria pedir Que caso tenha Algum outro fã De Eddie Smith Aí me avisa O que você acha Legal de eu Continuar lendo Porque bom Eu vou Provavelmente Atrás de todos Os livros dela Em algum momento Mas Não sei qual ler Agora E É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E até mais Tchau, tchau